Eita! Aí galera, a gente comprou o kit de Hot Wheels Kit iniciante, né? Só pra começar A gente comprou o kit iniciante, ó, que vem um looping, vem um lançador E vem uma pista que dá pra montar do jeito que você quiser Legal que depois dá pra ir comprando peça, encaixando e fazendo a pista maior Aí vem um carrinho também, ó Agora a gente vai pra casa Que o Marcos tem que almoçar Depois eu tenho que fazer algumas coisas em casa também E esperar a mãe chegar do trabalho, né Marcos? Pro pai poder trabalhar Aí o pai vai pro estúdio trabalhar Fazer músicas, editar vídeos Pra depois comprar leite pra mim, né pai? Yeah! Vamos abrir com o pai? Você ajuda o pai a abrir? Ajuda sim! Uá! 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 Hot wheels! Hot wheels! Hot wheels! Tchoca! Forte! Hot wheels! Super Rampar Lupin! Uhul! Bibi! Bibi! E o carro que tem aqui, ó Número 10, moleque! Número 10! Star Kit Pista Kit de início Track Builder Fala Track Builder System Abarto! Fala Track Builder Hot wheels! Ah! Fala assim, ó Fala assim pro pai, ó Hot wheels Track Builder Eita moleque doido! Ó o manual O manual deixa aqui depois o pai ir ler, tá? Ou você quer já ir lendo? Quer ir lendo o manual? Não, vou! Não, eu não quero Tira o lançador Outro lançador Cê é louco! Dois lançadores Curvas Duas curvas É, vai montando O que que é isso? Isso aqui o pai ainda não sabe o que é Precisa investigar Isso aqui também Eita moleque! Isso aqui deve ser o Lupin, hein? Retas E mais retas E mais retas Quer o manual? Tó Vai lendo o manual Vê como monta tudo, por favor Nossa, tem muita reta Olha isso Deixa eu ver quantas retas tem, ó Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Tem essas peças aqui que o pai ainda não sabe Isso aqui tá com pinta de ser uma ponte Que é essa daqui, ó Deixa eu ver o que falta aqui dentro Vamos ver Olha, tem um monte de peça ainda Tó, segura essa Tem essa Tem um monte de clipe Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada Bom, tem o carrinho Olha o carrinho aqui, ó Vamos tirar o carrinho? Falta esse, ó Tira o durex E agora puxa Vamos rasgar melhor? Olha o carrinho Moleque doido Ó Bebe 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 Levanto Bebe Gostou? Fala, Bibi! Vamos ver se funciona, vai aperta, acho que não tem força hein, a gente vai ter que tirar um, põe assim, aperta, vamos tirar um pra ver se ele pega mais força, aperta, eita agora foi hein, aperta, eita de novo moleque doido, ha, 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 vai, e agora aperta, eita moleque, vai aperta, eita moleque, vai aperta, eita moleque, vai, isso encosta bem, e aperta, uhuuu, agora vai hein, eu to sentindo hein, uhuuu, ahhhh, Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.